Olha só Creuza, parece que a gente tem novidades aqui no mapa Ai menino, o que será que é? Eu tô ansiosa É, a gente vai conferir isso agora, Creuza Caramba galera, eu entrei aqui no mapa agora e simplesmente apareceu essa coisa aqui Provavelmente isso é coisa do chefe Entrando aqui, vamos ver o que é Ah, finalmente Parece que tá dando início à construção da fundação, onde a gente vai guardar os SCPs Ai menino, finalmente eu vou ficar sentado em algum lugar, olha ali, olha ali É Creuza, parece que agora você vai ter seu lugarzinho pra ficar sentada Mas hoje não, porque você vai me acompanhar na minha aventura Ai que saco Então parece que eles já tiraram o SCP-096 de onde ele estava E ele já tá aqui no lugarzinho dele E aqui tem outra vaga Só que aqui pra frente não tem mais nada Será que eles vão construir mais alguma coisa? Enfim, vamos sair aqui de baixo Creuza Porque provavelmente tem comida pra gente E ele deve tá falando desse lugarzinho aqui Chegando aqui, temos Fundação SCP-3, que no caso é o nosso episódio SCP-002 e SCP-002 Tá, mas vamos ler isso aqui Olá funcionário da Fundação SCP Hoje preciso que coloque o SCP-173 na nova jaula dentro da fundação Essa nova fundação está sendo construída Então não temos estruturas o suficiente Parece que realmente eu estava certo Estou mandando hoje o SCP-002 Preciso que estude esse SCP e me diga o que achou dele Boa sorte Ai menino, achei que hoje a gente não ia ver o SCP Mas ele já manda essa peste pra gente É Creuza, parece que é mais trabalho pra nós E a gente precisa ir aqui agora, na frente Onde tem a Fundação do SCP-173 Pra gente conseguir pegar ele, trazer pra cá Depois prender ele E eu acho que vai ser meio difícil fazer isso agora Porque fazer isso e você não me ajuda muito, Creuza Vai ser meio complicado Então o que eu vou precisar Eu vou precisar de madeira Porque eu vou precisar fazer uma picareta E essa picareta eu vou precisar quebrar a porta Pra ele sair e blá 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 Ok pessoal, agora a nossa picareta já tá pronta Então eu vou precisar abrir um buraco aqui Ai, que susto, achei que ele já tava aqui, velho Ok, vou pegar isso aqui E abrir um buraco aqui agora Certo, agora a gente só pega o SCP-173 E leva pra base agora, pessoal Tá, a gente precisa tomar muito cuidado pra não soltar ele Porque assim que a gente soltar ele Ele pode vir atrás da gente e matar a gente Que nem ele já fez com outros funcionários Que já teve por aqui, velho Chegamos e eu preciso deixar ele aqui no chão Creuza, olha ele Colocar isso daí Ei, ei, ei Ah, mano, será que eu vou ter que... Opa Coloquei, coloquei, coloquei Uh! Ah, nem foi tão difícil assim Mas o SCP-173 já tá no seu lugarzinho Onde ele precisa ser vigiado 24 horas agora Ai, menino, foi muito fácil, muito fácil É, Creuza, foi fácil Mas agora a gente precisa simplesmente Ver o que o chefe quer que a gente faça com o SCP-002 Como ele é um SCP que a gente não pode transportar Eu vou colocar ele bem perto aqui da fundação Pra gente poder sempre tá olhando ele Eu acho que o lugar legal é em cima da fundação Então eu vou colocar pra lá mesmo Não vou colocar aqui na frente não Tá, aqui em cima eu acho perfeito Porque fica perto de tudo e a gente consegue administrar melhor Ou ali atrás também, né Fica mais bonito Vamos colocar aqui, ó Em 3, 2, 1 e... Colocamos Bora entrar Menino, você tem certeza que eu preciso vir aqui fazer isso com você? Claro que eu tenho Bora logo Você trabalha aqui Você não é simplesmente uma mulher que fica na cadeira Não, você vai ter que ficar aqui com nós agora Sai! Uxa, justo mulher Tá, criança Chegamos aqui Simplesmente Isso daqui É o SCP-002 Isso daí? Exato, minha filha Isso daqui é o SCP-002 Porque parece que é uma casa viva, criança Antes da gente entrar aqui nela Vamos ler a explicação SCP-002 se assemelha a uma massa carnuda e tumoral Com volume aproximado de 60 metros cúbicos Uma escotilha de ferro em um de seus lados dá acesso ao seu interior Que parece ser um quarto normal De padrões e tamanho modestos Uma das paredes da câmara possui uma única janela Embora esta abertura não seja visível por fora O aposento contém mobília que ao ser examinado cuidadosamente parece ser composto de ossos esculpidos Cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas Produzidas pelo corpo humano Todo material testado até este momento apresenta sequências independentes Ou fragmentadas de DNA para cada objeto no aposento Ai menino, já não quero entrar nessa casa Tenho certeza absoluta que esse bicho vai comer a gente Creuza, não vai A gente precisa saber como é que funciona tudo isso, entendeu? Ai meu Deus do céu O que que acontece se você entra aí? Creuza! Ah, tá viva Ai, tá tranquilo? Ai menino, é tranquilo, só é meio pegajoso e estranho Tem certeza? Ah não galera, pelo amor de Deus, peraí O que que temos aqui dentro? Temos um sofá Ai, peraí, queridos, mas eu tô morrendo Ai, peraí Não, 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 não Ai, não, peraí Eu morri Tá, agora eu vou precisar voltar lá porque pelo que parece se alguém morre lá dentro, se aquela casa come a pessoa, o móvel é criado no local Então se eu morri, o que será que eu virei na casa? Já vamos conferir isso agora, já quero ver Talvez eu tenha virado uma televisão porque eu sou chique, poderoso, maravilhoso Chegamos, eu virei um abajur Que triste agora Será que tem como eu entrar mais a fundo na casa? Se eu colocar bloco no chão, funciona? Tipo, quebrar isso aqui e colocar um bloco? Não tem como quebrar também Eu lembrava que isso aqui quebrava, gente Agora não tô vendo quebrar não Não consigo, ai, ela tá me comendo a casa Ai, não, 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 não Pessoal, eu morri e parece que criou outro sofá ali Olha lá Creuza, mulher, cuida A Creuza tá andando super tranquila ali dentro Meu Deus do céu Mas ó, criou outro sofá e um abajur Não sei se aquele abajur já tava Mas assim, chefe Não quero mais avaliar essa casa Essa casa viva aí Ela acabou me comendo, me transformou em um móvel Eu achei interessante, mas não é pra mim não, tá bom? Isso aqui cuidam outros funcionários da fundação Foi assim, meu trabalho é pegar os monstros perigosos Não ser engolido por um monstro, né? Você já tá fora de cogitação Mudando de assunto, pessoal Último vídeo de fundação SCP Eu acabei reparando uma coisa que eu acho que vocês não repararam Bem ali em cima daquela montanha Eu tinha visto uma entidade diferente daquelas do SCP 178 Vocês conferiram que a entidade do 178 São essas criaturas aqui, certo? Mas simplesmente, no episódio anterior Apareceu uma criatura que não são essas E ela apareceu justamente quando eu coloquei os óculos Então já quero pedir a ajuda de vocês Meus inscritos super inteligentes sobre o SCP Que criatura é aquela? Aquilo era um SCP ou não era? Porque agora eu tô em dúvida Então se vocês querem conferir isso Eu quero pedir pra vocês irem lá no último episódio E ver a criatura que apareceu assim que eu coloquei o óculos Mas assim, basicamente é isso Não tem muito o que a gente fazer A gente já fez tudo o que o chefe mandou hoje Exploramos a nova fundação Colocamos o SCP 178 lá dentro E também fomos engolidos pelo SCP 002 Que foi bizarro Menino, não esquece também Que no próximo episódio Eu vou ficar sentada na minha cadeira E você não tem o que fazer Tá bom, Creuza No próximo episódio Eu acho que você vai sentar na cadeira Mas isso depende muito dos inscritos Gente, vocês querem que a Creuza continue me seguindo Falando as bosta dela Ou ela senta lá na cadeira E só fale quando eu for falar com ela Aí, ó Pra ela continuar correndo atrás de mim Digita 1 E pra ela ficar sentada lá Digita 2, fechou? Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa muito like E comenta aí embaixo Que monstro era aquele que estava me vigiando De onde eles vão Ficando por aqui Um beijão Um abração E um falozão Tchau E um falozão 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 E um falozão